Fala aí, Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você, voltando no nosso chargão antigo para falar de coisas novas. Sim, olhando para cima e para baixo, que a gente vai para o computador já já. Mercado Livre mudou e não mudou pouco, mas a gente vai explicar e vai detalhar cada uma dessas coisas. E eu quero ouvir de vocês depois, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Mas a ideia aqui é comunicar a mudança e também comunicar os impactos dela, positivo e negativo, o que você tem que fazer? Então, se você não sabe o que você tem que fazer, fica aqui comigo. Essa é uma novidade bem novidade, a gente já estava sabendo desde um dia antes dela ser lançada, mas como a gente tem um contrato de NDA e confidencialidade com o Mercado Livre, a gente não podia falar nada sobre isso até sair a comunicação oficial. E agora ela saiu e a gente vai para a tela para eu explicar para você cada uma das mudanças. Beleza? Então, bora para a tela agora. Boa! Está na tela mudanças do Mercado Livre agora, tá? Então, vamos lá. Essa tela está aqui, vou deixar o link para vocês também poderem acessar, se você estiver acompanhando pelo YouTube, abaixo do vídeo. Ao mesmo tempo, se você estiver acompanhando a gente em outro canal, em outra comunicação, vai ter instrução certinha para você poder baixar, tá certo? Como que você faz para acessar esse material, tá bom? Se não, me manda direct, manda uma mensagem para a gente, a gente manda o link de novo para você, sem problema. Vamos lá. Estou gravando rapidinho porque isso acabou de sair, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeira mudança. Novos custos de venda e parcelamento, tá? Isso é o geral. Então, vai ser sobre tudo isso que a gente vai falar. Mas o primeiro ponto é a mudança da taxa de R$5,00, que agora passa a ser de R$5,50, tá bom? Qual que é o ponto importante quando a gente fala para essa mudança, tá certo? Ela continua não se aplicando para supermercado e bens consumíveis, desculpa, bens de consumo, tá bom? Que são as mudanças que já tínhamos em vigor. Então, nada mudou em supermercado, nada mudou em bens de consumo e nada mudou em livros, que continua tendo a isenção lá em livros, tá? O resto todo, quem pagava, é fácil. Se você pagava R$5,00, você vai pagar R$5,50. Se a tua categoria está isenta, você não tem, você não está pagando nada, não mudou nada. Agora, quem pagava R$5,00, paga R$5,50. Qual que é o impacto disso, né? Um ticket médio baixo vai impactar um pouco mais, mas a gente está falando de alterar o seu preço, subir o preço mesmo, tá? Em aproximadamente R$0,60 aí na tarifa premium, pouquinho menos na clássico, mas se você subir R$0,60, provavelmente você vai estar coberto sobre todos os custos. Tá, Lê? Por que R$0,50 e não R$0,50? E não, e não, porque R$0,60 e não R$0,50? Porque quando você sobe o preço, você aumenta o descontinho da taxa, né? Então, quando eu falo de pagar R$0,50 a mais no meu preço de venda, ele não é mais R$0,50 quando eu aplico ele lá em cima, certo? Você consegue fazer isso em uma continha bem rápida. Pega aí a tua calculadora, faz R$10,00 vezes 84%, que seria pra você, vezes 16%. Aí você subtrai. Aí depois você faz R$0,50, se você colocar só R$0,50. E quando você tirar os R$0,50 no final, você vai ver que sobram R$0,10 a menos em média. Então, por isso que R$0,60 você vai estar finalizado com isso, tá? Lê, impacto real dessa mudança. Cara, cada um vai se sentir no seu negócio, mas como é uma mudança para todos, eu não acho que tem um impacto gigantesco, tá? É reprecificar. E vambora pra falar da próxima mudança. Modificaremos a quantidade de parcelamento sem juros que você oferece nos seus anúncios premium, tá? Então, o Mery já vinha fazendo essas mudanças, a gente sabe, né? Baseado em todo o cenário que a gente tem, renda fixa pagando mais, e o dinheiro rendendo melhor, e o dinheiro também mais escasso, né? Não tem ninguém rasgando dinheiro ao mesmo tempo. Então, o custo também para o mercado livre antecipar todas as parcelas para nós, acaba sendo maior. Então, aqui ele, mudanças no número de parcelas, aonde ele traz faixa a faixa, qual que vai ser o parcelamento sem juros, tá? Então, aqui ele vai liberando, ó. Então, de 0 a R$19,90, uma parcela, de 20 a R$29,00, duas. Se for cartão mercado pago de 30 a R$119,00, são cinco. Se não, cartão normal são três. R$120,00 a R$149,00 no mercado pago, seis. Depois, outro quatro. Ali, qual o grande impacto disso, tá? Dependendo do cenário, o anúncio clássico passa a ter mais relevância. Se você for aluno nosso ou mentorado nosso, né? Aluno da M120K, o mentorado. Você sabe que a gente sempre fala para você ter os dois, Classic Premium, nada muda nesse jogo. Mas o real impacto, isso é medido no comprador. Como eu acredito que o mercado livre não tomaria nenhuma medida como essa sem analisar o real impacto sobre os compradores, acredito que eles fizeram a lição de casa. Então, não acredito que a gente vai ter grandes impactos nessa mudança, tá? Mas estão aqui todos os parcelamentos, tá certo? Entender do comprador como o mercado livre entende, cara, ele é o que mais entende do outro lado. Isso gera um estímulo do cartão do mercado pago. Ao mesmo tempo, eu acho que eles não puniriam o comprador e não prejudicariam o comprador, fechou? E agora vamos lá à terceira mudança, né? A gente vai falar sobre a mudança dos novos custos para oferecer frete grátis. O mercado livre já tinha mudado isso um pouquinho, acho que ano passado, esse ano, não lembro, foram tantas mudanças dentro dos Marketplace. Mas já tinha mudado um pouquinho e aí agora ele traz uma nova mudança diretamente, tá? Vamos acompanhar o que é essa real mudança, tá? Então aqui, se você olhar, eu tenho, já estou na tabela, né? Região Sul e Sudeste. Eu tenho R$35,90, R$18 aqui, ó. Eu tenho R$26 aqui, depois R$36,90, depois R$36,90, R$18,50. Mas vamos ver quanto era. Então, a gente já sabia, a gente printou a tela antes das mudanças aqui, ó. Vou entrar, essa aqui é a minha conversa com o Fê, onde a gente estava falando um pouquinho sobre as mudanças. Então, olhando a tabela Suíça, o Dash, ela era R$34,90, então agora ela foi para R$35,90, certo? Vamos lá, para a gente não perder? R$35,90, aí eu tinha R$17,45 ali do lado, agora a gente tem R$18,00, eu tenho R$26,90 e agora a gente tinha R$26,18. Vamos ver se essa tabela vai mudando muito para frente, ó. Então, R$37,90 seria a próxima faixa. Estou falando de R$36,90, na verdade, na nova, então essa daqui ela diminuiu. Legal, ao mesmo tempo eu tenho R$18,50 e na verdade a gente tinha R$18,95. Então, aqui eu tenho uma diminuição das taxas, mas na outra faixa eu tenho um aumento novamente. Então, R$40,90, R$20,50, R$30,70, comparado com R$38,90, R$19,45, R$20,19, tá? O que eu recomendo? Você revisar 100% baseado na faixa do peso que você já sabe que você paga, tá certo? Vamos ver se tem algum impacto muito grande descendo um pouco mais a tabela. Estamos em R$169 ali em 23 quilos. Quando eu volto aqui eu estou em R$182 na nova tabela, aí aqui sim uma mudança um pouquinho maior, ali puxando, mais R$146 para R$158. Então, a gente tem que acompanhar isso. Isso aqui sim é um impacto real na sua precificação. Então, produtos mais leves sendo menos impactados, produtos mais pesados sendo mais impactados. Vamos ver se mudou muito para a galera que está na região norte e nordeste. Vamos lá, vamos fazer o comparativo. Quando eu desço aqui para fazer esse comparativo, aqui eu tenho R$35,90, R$57,50, R$18, R$28,80 e R$26. Vamos lá, a gente volta para cá. Eu tenho R$34,90 contra R$35,90. Eu tenho R$55,90 contra R$57,50. Eu tenho R$17,45, agora é R$18,00. Eu tenho R$28,80 no preço novo, era R$27,95. Eu tenho R$26,18, agora diretamente contra R$26,90 do preço novo. Fatalmente descendo um pouco mais, isso vai mudando. R$36,40, R$42 e antes era R$37,00. Então, aqui de novo uma diminuição. Aqui R$38,00, R$47,00 e R$71,00. Então, agora é R$40,00, R$42,00, R$52,00 e R$77,00. Eu tenho uma mudança aqui de 2 a 5 quilos também. R$47,00 contra R$47,00 e depois R$71,00. Vamos ver. Então, aqui R$52,00 sim, subindo um pouquinho, contra R$77,00. Então, esse daqui é um aumento real e ele precisa ser repassado. Então, prestem atenção. Lembrando que as datas das mudanças passam a valer a partir do dia 16 de janeiro. Então, todas as mudanças valem a partir de 16 de janeiro. Estamos tendo aí bastante tempo para fazer alteração baseado no histórico de aviso do mercado livre. Vamos para o próximo aviso, então. Frete grátis, matamos. Próximo aviso, alteração dos seus custos do FU. Então, vamos lá agora para a gente poder puxar o FU Filmit aqui também. Nós vamos alterar os custos de armazenamento diário. Custo de armazenamento diário, o MELI facilitou a nossa vida aqui. Então, 16 de janeiro de 2023 passa a valer o novo custo de armazenamento diário. Então, antes a gente pagava 0,003. Agora, a gente vai pagar 0,005. Num produto levinho, como se fosse um mouse. Depois, foi de 0,008 para 0,012. Depois, foi de 0,083 para 0,1. Vamos fazer uma continha rápida aqui? Então, um produto que eu pagava 0,08 vezes 20 dias médio de estoque ali dentro, que você deixa de 30, vamos lá. 0,008 vezes 0,008 vezes 30. Estou falando de 24 centavos. Agora, eu vou pagar 0,012 vezes 30. Estou falando de pagar 0,36 centavos para um produto unitário ficar um mês lá. Então, igual quando isso foi implantado que a gente falou, agora eu falo novamente, precifique contando com esse tempo do estoque médio que você tem. Se você tem estoque médio de um mês, deixa estoque médio de um mês. Se é estoque médio de 20 dias, deixa 20 dias ali dentro. Além, então eu tenho que pôr o 50 mais o 36. Nesse caso, se eu estiver na categoria do produto médio, sim. Tá certo? Então, vamos reprecificar. Não tem conta grátis. Além, mas são muitas mudanças. Isso vai me impactar demais. Aí você pode analisar a tua margem e você pode entender se você pode absorver parte dessa mudança por um tempo. Mas o mercado inteiro terá que ser ajustado, tá? No pesado, onde a gente já tinha naturalmente um custo maior, né? O produto mais pesado ali dentro. Antes a gente gastava R$2,49 para ficar ali dentro. Eu vou fazer a conta, mas essa conta aí é fácil. Agora a gente gasta R$3,00 por unidade de um produto tipo um micro-ondas para ele ficar um mês no CD, tá certo? Então, é só você multiplicar o custo diário aqui e cada vez mais acertar os envios do seu Fulfillment. Vamos lá. Agora, esse ponto é um ponto muito positivo, tá? Não tem tabela aqui. É facílimo de entender. Para atenuar o impacto da inflação na sua operação, a gente vai excluir alguns custos. Então, antes a gente pagava por estoque antigo a partir de dois meses do nosso estoque. Agora a gente passa a pagar por estoque antigo a partir do quarto mês. Então, isso é sim uma mudança muito grande. Além, mas eu pago também mais diariamente. Sim, mas o mercado livre não quer que você mande mais de forma irresponsável. O que ele está fazendo aqui é sim entendendo que dependendo do cenário político, econômico, etc., a gente pode ter um ano que vem um cenário de inflação mais alta. E inflação faz com que o teu preço de custo do produto oscile e automaticamente o teu preço de venda oscile. Para que ele possa garantir um melhor preço na melhor condição por mais tempo, ele está te dizendo, olha, pode mandar quatro meses de estoque de um produto de curva A que eu não vou te cobrar se você vender ele em até quatro meses, tá? Lembrando que os produtos de supermercado continuarão tendo um custo de estoque antigo a partir de dois meses, tá? Então, essa daqui é mais uma mudança. A partir do dia 16 de janeiro, a gente passa a ter custo de estoque ajustado como custo de estoque antigo, que existe uma categoria para isso, ajustado para quatro meses, beleza? Vamos para mais uma mudança agora. Lembrando, se você não conhece os custos antigos de armazenamento, tem nessa mesma página, tá? Mais uma mudança. Além disso, nós vamos atualizar o custo antigo, né? Os custos vão diminuir para os produtos que estejam armazenados entre quatro a seis meses. Já os produtos que estão há mais de seis meses vão ter um aumento de custo. O que eu estou dizendo aqui, tá? Ao mesmo tempo que ele quer que você possa mandar os produtos com quatro meses, ele também está te dizendo que se ficar entre quatro e seis, ele vai reduzir um pouquinho o que ele estava cobrando, mas ele também vai cobrar mais caro se o produto ficar seis meses ali dentro, tá? Cliquei em ver custo de estoque atualizado, aqui ele te mostra, tá? Então, ele coloca, ó, antes ele cobrava R$1,50 aqui dentro, R$3,60, R$3,75 ali por unidade. Agora, ele passa, tá? A não te cobrar. Então, a gente passa a ter dois a quatro meses isentos. Lembrando que supermercado continua com dois meses normal, tá? E aí eles não mudaram o período, a gente já mostra o supermercado. De quatro a seis meses está aqui, então de R$3,40 foi para R$2,00, de R$7,50 para R$4,00. E o produto grande de R$25,50 para R$15,00, uma redução de cobrança, na verdade. E aí eu tenho aqui, sim, os produtos de seis meses acima de seis meses, de R$5,00 para R$7,50, de R$11,25 para R$14,00, R$37,50 para R$65,00. Então, assim, o que o Meryl está te dizendo é, nós não somos um box de armazenamento, não deixa o produto seis meses aqui comigo. Aí, Ale, mas às vezes tem erro dele, às vezes ele manda o meu estoque para lá e para cá, etc. Cara, o nosso papel é reclamar, cobrar, abrir chamada, ficar reclamando ali dentro. Mas, você não pode errar o envio para o full, tá certo? Ale, não sei o que fazer, vai virar aluno nosso lá no M120K, onde a gente mostra como é que você monta o envio para você errar menos, beleza? Vamos lá. Supermercado, então, continua tendo dois meses como prazo, tá bom? Então, e aí o que eles mudaram, a gente também teve o aumento aqui nos cinco meses, nos seis meses, desculpa, passando a cobrar um pouquinho mais, tá? Então, essa daqui é a última mudança que a gente passa a ter em vigor dentro do mercado livre, tá bom? Boa, galera, voltando aqui. Então, assim, falamos de todas as mudanças. Qual que é o ponto principal ali, o principal ponto de atenção e o que a gente sempre diz? As mudanças vão acontecer, tá certo? Então, se você for o cara que leva as mudanças, tá? Para, ai, meu Deus, eu não posso mais fazer nada, não, o mundo quer acabar comigo e etc. Esse é um lado que você vai entrar num vale negro sombrio ali dentro, onde o teu concorrente que vai absorver essa mudança vai tocar isso com muito mais naturalidade, vai se adequar, vai sofrer, vai perder dinheiro, igual todo mundo tá fazendo ali dentro. Mas vai continuar vendendo. E se você sair do mercado, vai ser muito mais fácil pra ele. Então, eu falo isso como quem enfrenta mudanças desde 2009 dentro do mercado livre. Então, desde 2009 ele muda e desde 2014 ele muda muito, porque o mercado muda muito. O grande ponto é, até hoje, nas mudanças que aconteceram, o mercado livre acertou conosco. Tá? Ele erra aqui, ele erra ali, quando ele erra muito ele volta atrás, etc. Mas, postar em 24 horas ele tava certo. Eu vejo essas mudanças, olhando o copo meio cheio, como algo necessário pra que eles possam continuar escalando e fazendo a gente crescer como eles fazem crescer e hoje passaram de um milhão e meio de pedidos, tá certo? Gosto das mudanças? Sim e não. Algumas positivas, outras negativas, outros compreensíveis. Mas eu não tô aqui pra gostar, pra não gostar. Tô aqui pra me adequar e continuar vendendo muito, tá bom? Então, quem quiser xingar, pode xingar, quem quiser fazer um comentário inteligente, sou totalmente aberto a ouvir opinião, afinal você tem esse direito. Se você só me xingar, eu não sou do mercado livre, não tô ganhando nada com essas mudanças, apenas tô comunicando. E esse é o mindset, esse é o pensamento de quem é 5%, esse é o pensamento de quem tá comigo. E, te dando um recadinho aí, se você acha que você tem um pensamento diferente e por isso que você é o monstrão, esse é o pensamento que eu já falei com alguns caras muito grandes, que faturam mais de 200 milhões por ano. eles vão fazer as mudanças e vão jogar o jogo, por isso que eles estão onde eles estão. Então, pensem nisso, ajustem, aumentem. Se o Mery sentir que aumentou muito os preços e está fazendo ele perder venda, talvez ele volte atrás das mudanças, tá certo? Mas faça o jogo do teu negócio, olhe pro copo meio cheio, vamos acelerar, conta com a gente, bora pra cima já! Tchau! 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 Tchau!